Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul. Quem sabe seu corretor do Brasil. Minha gente, hoje estou aqui no mega pavilhão, na Serra Gaúcha, na cidade de Farroupilha. Quero te passar uma mega oportunidade de negócio. Você investidor ou empreendedor tem que ver esse vídeo até o final. Vem comigo que eu vou te passar um dos e-commerce centers aqui, super localizado, disponível na Serra Gaúcha. Pertinho de Farroupilha, pertinho de Caxias do Sul e bem próximo também, saídas muito fáceis para Porto Alegre. Quero que você agora fique comigo, eu vou te apresentar uma oportunidade de negócio maravilhosa. E também serve para você empreendedor, para você empresário que necessita de um espaço como esse aqui. Dá uma olhada no que nós temos aqui para te oferecer. Olha o tamanho que a gente tem aqui para você estabelecer o seu CD, a sua empresa aqui na Serra Gaúcha. Vem comigo, esse vídeo é especial para você. 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 Fala gente, olha só, antes de nós entrar no pavilhão e você conhecer os detalhes dele, deixa eu te falar um pouco mais da localização, tá? Aqui, meu cara, a gente tem a nossa esquerda, nós temos direção a Bento Gonçalves, nós temos o Trevo da Tela Sua, 7 km, Bento Gonçalves, a cidade de Bento, a 5,5 km, Vinícola Xandão, 9 km, a Todeskine, 14 km, e olha só gente, o Trevo de acesso principal do Vale dos Vinhedos, região nobre da Serra Gaúcha, apenas 15 km. A Cooperativa Santa Clara está a 19 km daqui, meu cara, e olha só, a nossa direita em direção a Caxias, a gente tem um posto Cavalério, um posto conhecido, famoso, com borracharia, com restaurante, com espaço para pernoitar a sua carreta ou seu caminhão a 550 metros apenas. A Tramontina de Farrupilha está a 12 km, Grandene está a 13 km, o Shopping Guatemi de Caxias, 19 km, e o centro de Caxias apenas 21 km daqui, localização privilegiada. Dá uma olhada no movimento de carro que tem na frente da BR-453, em frente aos seus pavilhões aqui. Olha só gente, eu estou aqui na frente do pavilhão, olha o espaço que você tem de manobra aqui, tá gente? Esse piso aqui é um piso especial que aguenta até 5 toneladas metro quadrado, meu cara, então você pode carregar sua carreta e vir aqui, que não vai ter problema nenhum. E depois disso a gente tem um espaço gigantesco de manobra aqui na frente, são mais de 5 mil metros quadrados, dividido em 8 módulos de 650 metros cada um, olha o tamanho gente, aqui nós temos do pavilhão. A gente vai entrar dentro deles agora, e eu vou te mostrar o tamanho de cada módulo que a gente tem aqui. Aqui são 2 módulos, tá? Ali na frente mais 2, então são 8 módulos especial para você empreendedor e investidor que quer um aluguel, ou você empresário que procura ampliar a sua empresa. Vem comigo que eu vou te mostrar. Olha só gente, detalhe aqui na entrada, tá? É um dos únicos pavilhões aqui na Serra Gaúcha, em Farroupilha, Bento e Caxias, que está disponível com um portão de entrada de 5 metros e 30 centímetros de altura, tá? Agora deixa eu te falar mais sobre a altura, vem cá comigo, vamos conhecer. Olha só, a parte menor aqui do pavilhão, isso aqui é um pavilhão, tá? A parte menor tem 9 metros de altura, o eixo central lá em cima tem mais de 9 metros, tá? Aqui tem 650 metros de área privativa, tem acesso porta para os fundos lá, espera para a rampa, tá gente? Rampa de até 15 toneladas, já tem espera aqui. Todas essas colunas que vocês estão vendo aqui, essa coluna, as outras, todas são preparadas estruturalmente para receber a rampa de 15 toneladas que você precisa para descarregar a sua carreta da sua empresa. Agora deixa eu te comentar um pouco mais sobre a estrutura. Como eu tinha falado, o piso suporta 5 toneladas metro quadrado. O pavilhão todo ele é feito de placa de concreto, não é tijolo, tá gente? E nem aluzinco, tá? Outro detalhe super importante aqui, a iluminação, meu cara. Você vai ter uma economia porque não tem nenhuma luz ligada aqui e essas terras de aluzinco tem umas translúcidas, que traz para o ambiente luminosidade natural. Olha só, gente, ó. A pessoa só empresa em todo o pátio aqui. Olha só que gigante que não vai ser, né? E aqui, meu cara, você está, como eu falei, pertinho das BRs, dos centros comerciais aqui da Serra. E visando o investimento, deixa eu te falar, cada pavilhão desse aqui aluga em média por 10 mil reais cada um, tá? Inclusive, acabou de ser um cliente de aluguel aqui, talvez esteja um alugado. Você pode até comprar um já, você é investidor com uma renda. Agora eu quero falar mais sobre o preço. O preço, essa é a melhor parte. Gente, hoje, final de fevereiro de 2023, o preço de cada pavilhão é de em torno de 2.600 reais. Gente, menos de 4.500 metros quadrados é muito barato, meu cara, para você receber aproximadamente 10 mil reais por mês. Vale muito a pena, meu cara. Olha o tamanho aqui, eu vou chegar aqui no fundo. Isso aqui é o tamanho só de um módulo, gente, ó. 650 metros quadrados. Todo prontinho, equipado com o que você precisa para trazer sua empresa para cá, trazer o seu empreendimento para cá. E lembrando que a gente está a 500 metros do restaurante, do posto, da borracharia, da mecânica, posto Cavaleri, aqui na cidade de Farro, Pilha. Meu cara, esse foi mais uma oportunidade aqui do canal, mais uma oportunidade aqui, gente, do Diego Corretor. Espero que você tenha gostado do vídeo, se ficou alguma dúvida, você pode entrar em contato. E eu sugiro que você venha visitar o seu mais novo endereço da sua empresa aqui na cidade de Farro, Pilha, na Serra Gaúcha. Muito obrigado por ver o vídeo até aqui. Deus abençoe o seu dia, sua semana. Te dê saúde, prospere e aguarde o seu contato. Um abraço, meu querido. Até mais. Tchau. 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 Tchau.